MÚSICA Olha só galera, vou fazer uma surpresa aqui para minha esposa Mi A2, com 64 GB, 4 GB de RAM Vou deixar aqui E deixar aqui Será que ela vai gostar? Aguarde e verá Cheguei a uns 10 minutos 10 minutos Porque lá está barato esse motor Nossa Carlos, R$1900 R$1900 Você chega mais para trás De aniversário Adapta Pode demorar muito O que tem aqui Aí aqui vem Carregador Carregador Eletrônicas Eletrônicas Um presente de aniversário atrasado Estava sendo cobrado Tava Melhor presente possível para minha esposa Porque ela merece Porque ela merece muito mais Do que apenas só esse aparelho Ae, obrigada gente Curte aí Curte aí Deixa o like Tchau 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 Tchau